Sagitário, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Por as coisas em prática lhe trarão mais satisfação hoje. Você corre o risco de cansar as pessoas ao seu redor hoje. Tenha cuidado para não passar dos seus limites, nem do limite de qualquer outra pessoa. Humor, você vai parecer mais sério para aqueles que o rodeiam. Essa é a chave para o seu sucesso hoje. Amor, não vale a pena estragar algo estável para mostrar um fragmento fugaz de autoconfiança. É hora de você se colocar sobre o microscópio. Dinheiro, pare de esperar pela aprovação de outras pessoas antes de agir. Você está desperdiçando tempo demais e você sabe o que está fazendo. Trabalho, você vai trabalhar de forma eficiente com a sua equipe. E você vai se sentir orgulhoso por ser mais flexível e cooperativo. Tenha um bom dia Sagitário. Até amanhã.